O suspeito foi preso quando enviava dois anabolizantes para um cliente. O homem, de 40 anos, já era investigado pela Polícia Federal e foi preso na tarde de ontem, em Vitória. A prisão foi na data de ontem, foi em flagrante, no período da tarde, quando ele ia fazer uma postagem de duas encomendas, né, numa transportadora aqui em Vitória, e eram substâncias de anabolizante. Só que essa investigação já tem um tempo que ela está acontecendo, ela começou no início desse ano, graças a uma identificação da segurança dos Correios, né, eles têm uma área de segurança bem atuante, identificaram várias postagens partindo do mesmo remetente para diversos lugares, tanto do Espírito Santo como outros estados aqui do Brasil, contendo anabolizantes. Após a abordagem, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, e por lá encontraram mais frascos das substâncias de origem estrangeira. A gente pediu as medidas judiciais, então além dessa situação flagrancial, a gente também cumpriu o mandado de busca na casa dele, onde foram encontrados cerca de 250 frascos de anabolizante. Além disso, na casa dele foram encontrados também muitos medicamentos, a maioria vitamina e outros produtos que poderiam ser comercializados sem receita por uma farmácia, mas que estavam em idioma estrangeiro. Então ele não tinha sido autorizado pela Anvisa, tem que passar pela autorização do órgão sanitário, ele tem que mandar o importador colocar rótulos em português para a pessoa saber o que ela está consumindo. Segundo o delegado, as substâncias só podem ser comercializadas em farmácias e a partir de receitas médicas. O consumo de forma irregular pode trazer riscos à saúde. Primeiro, fazer o uso de qualquer substância dessa, sem acompanhamento médico, sem o médico dizer que você precisa e você fazer os exames de sangue devido, já é perigoso em si. Mais perigoso ainda é a pessoa usar uma substância que ele nem sabe, já que ele não comprou na farmácia, comprou de um cidadão comum, ele nem sabe se aquilo que está sendo vendido para ele é realmente aquilo. De acordo com as investigações da Polícia Federal, os clientes entravam em contato para a compra dos anabolizantes por meio de aplicativos de mensagens. Os materiais eram enviados em agências dos correios ou em transportadoras. Ele anunciava, ele tinha uma logomarca, como se fosse uma loja, nesse site de compra e venda de mercadoria. E as pessoas lá tinham o telefone, a forma de contato, as pessoas iniciavam a conversa em aplicativos de conversa e aí ele também oferecia esses outros produtos, o anabolizante e todo esse medicamento. O homem foi conduzido ao sistema prisional. A pena prevista para o crime de posse, distribuição e comércio de anabolizantes e medicamentos sem registro adequado pode chegar a 15 anos. Esse crime tem uma pena alta, então ele foi conduzido para o sistema penitenciário, deve passar hoje à tarde por uma audiência de custódia. É um crime que a pena varia de 10 a 15 anos, tem uma pena semelhante ao tráfico de entorpecentes. E, embora ele, provavelmente ele deve responder em liberdade, porque ele não tem antecedentes, mas vai continuar a investigação para saber o alcance, se tinham outras pessoas ajudando ele, se ele agir isoladamente. A Polícia Federal alerta que tem atuado em conjunto para identificar encomendas enviadas pelos correios. Tanto eles têm a metodologia, os parâmetros deles para identificarem objetos suspeitos, como são muitos parceiros, quando durante uma investigação também aparece que o criminoso está usando, que é o principal ramo de logística do Brasil, empresas de logística, são os correios. Então, a gente atua muito forte nessa área de medicamentos, atua também nas cédulas falsas, e o pessoal da delegacia de entorpecentes também, que também há transporte. Alguns criminosos tentam enviar drogas entorpecentes via correios, então eles têm uma área e uma parceria muito grande com a Polícia Federal.